Tô valendo nada Tô valendo nada Tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca a nossa Assim você acaba me matando Você não faz ideia do que tô imaginando Ah, leque, leque, tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca a nossa Assim você acaba me matando Você não faz ideia do que tô imaginando Logo hoje que eu saí com a minha namorada Vai fazer uma merda com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda produzida a mais top da galáxia Tá tirando onda, rebolando em minha frente E sai a cutinha, sorriso em decente Ela é gostosa e só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico doido vendo ela dançar Vou esperar minha mulher ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela nem vai se confiar Eu tinha que ter vindo pra balada com o parceiro Aí não dava outro e a rola não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Tô valendo nada A minha carne é fraca a nossa Assim você acaba me matando Você não faz ideia do que tô imaginando Meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca a nossa Assim você acaba me matando Você não faz ideia do que tô imaginando Tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa, assim você acaba me matando Você não faz ideia do que tô imaginando Ah, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa, assim você acaba me matando Você não faz ideia do que tô imaginando Você não faz ideia do que tô imaginando Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farrear Cair na balada, cento é hora pra voltar Vou tomar cerveja e dar uma zaradinha Vou beijar na boca e dançar com uma gatinha Na pisada, na pisada, na pisada do moleque É nesse swing que todo mundo mexe Na pisada, na pisada, na pisada do moleque É nesse swing que todo mundo mexe Rebola, rebola, rebola a mulherada Que eu tô chegando e não é pra ficar parada Rebola, rebola, rebola a mulherada Que eu tô chegando pra cair nessa balada Ah, moleque, ah, moleque É nesse swing que todo mundo mexe Ah, moleque, ah, moleque Quebra, 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 piriquete Ah, moleque, ah, moleque É nesse swing que todo mundo mexe Ah, moleque, ah, moleque Quebra, 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 piriquete Onde eu vou sair, vou curtir, vou farrear Cair na balada sem ter hora pra voltar Vou tomar cerveja e dar uma zaradinha Vou beijar na boca e dançar com uma gatinha Na pisada, na pisada, na pisada do moleque É nesse swing que todo mundo mexe Na pisada, na pisada, na pisada do moleque É nesse swing que todo mundo mexe Rebola, rebola, rebola a mulherada Que eu tô chegando e não é pra ficar parada Rebola, rebola, rebola a mulherada Que eu tô chegando pra cair nessa balada Ah, moleque, ah, moleque É nesse swing que todo mundo mexe Ah, moleque, ah, moleque Quebra, 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 piriquete Ah, moleque, ah, moleque É nesse swing que todo mundo mexe Ah, moleque, ah, moleque Quebra, 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 piriquete Ô, pisei, cabelo que tá vivo Ô, pisei, cabelo que tá vivo BJK gravando ao vivo Só na pisadinha, penso no caboclo forrozeiro Todo mundo agarradinho, vai Não vou te dar o gostinho de me ver sofrer De me ver sofrer Não vou te dar o gostinho de me ver sofrer Vou me jogar nos braços da primeira que me quiser Vou fazer o que eu quiser da minha vida Quero ver se você aguenta a pressão Me suportar ver alguém me beijando Me pegando, me agarrando e me chamando de tesão Vou fazer o que eu quiser da minha vida Quero ver se você aguenta a pressão De suportar ver alguém me beijando Me pegando, me agarrando e me chamando de tesão Vou me jogar nos braços da primeira que me quiser Vou me jogar nos braços da primeira que me quiser Vou me jogar nos braços da primeira que me quiser Vou me jogar nos braços da primeira que me quiser Vou fazer o que eu quiser da minha vida Quero ver se você aguenta a pressão Quero ver se você aguenta a pressão De suportar ver alguém me beijando Me pegando, me agarrando e me chamando de tesão Vou me jogar nos braços da primeira que me quiser Vou me jogar nos braços da primeira que me quiser Vou me jogar nos braços da primeira que me quiser Vou me jogar nos braços da primeira que me quiser Eu inventei que eu era filhinho de papai Só chegava na balada bonito pra caralho Rolex falso no braço iPhone do Paraguai É só dar uma de rico E as gatinha caem, ela não vai saber Que o meu carro é emprestado e que o dono do bar Tá me vendo, é do fiado, ela tá pensando Que sou um cara estibado e eu tô pensando Que na segunda eu tô lascado e por mole, eu sou maluco É Tchugu 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 Pô mulher eu sou maluco, é chubu, 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 chubu Olha que é chubu, chubu, chubu Eu inventei que eu era filhinho de papai Só chegava na balada bonito pra caralho E rolé com falso no braço iPhone do Paraguai É só dar uma de rico que as gatinhas caem Ela não vai saber que o meu carro é emprestado E que o dom do bar tá me vendendo fiado Ela tá pensando que sou um cara estibado E eu tô pensando que na segunda eu tô lascado Pô mulher eu sou maluco, é chubu, 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 chubu Pô mulher eu sou maluco, é chubu, chubu, chubu Pô mulher eu sou maluco, é chubu, chubu, chubu Pô mulher eu sou maluco, é chubu, chubu, chubu Pô mulher eu sou maluco, é chubu, chubu, chubu Pô mulher eu sou maluco, é chubu, chubu, chubu Pô mulher eu sou maluco, é chubu, chubu, chubu Pô mulher eu sou maluco, é chubu, chubu, chubu Pô mulher eu sou maluco, é chubu, chubu, chubu Oh, is it? Piri pi 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 Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Depois do tempo bebe, fica piradinha Desce do salto, agadinha, pega a linha Piripi, 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 piradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, 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 piradinha Ela tá doidona, fora da casinha Piripi, 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 piradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, 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 piradinha Ela tá doidona, fora da casinha Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Depois de um tempo bebe e fica piradinha Desce do sol, voa gatinha, pega a linha Piripi, 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 piradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, 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 piradinha Ela tá doidona, fora da casinha Piripi, 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 piradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, 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 piradinha Ela tá doidona Pelo tempo Piriti piripi piripi piratinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Ela tá doidona, fora da casinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Ela tá doidona, fora da casinha Ao vivo! O cara que tem moral, tem carrão, é estourado Quem sou eu? O empresário! Administra a empresa e paga os funcionários Quem sou eu? O empresário! O cara que tem moral, tem carrão, é estourado Quem sou eu? O empresário! Administra a empresa e paga os funcionários Quem sou eu? O empresário! Vamos lá! O cara que tem moral, tem carrão, é estourado Quem sou eu? O empresário! Administra a empresa e paga os funcionários Quem sou eu? O empresário! O cara que tem moral, tem carrão, é estourado Quem sou eu? O empresário! Administra a empresa e paga os funcionários Quem sou eu? O empresário! E quando eu chego na festa, já começa os comentários Cantor manda alô, chegou o empresário Eu, mas com presença, só é elite do meu lado De cordão de ouro e de carro importado Sou patrocinador, sou eu quem paga a conta Mulher que anda comigo, fica logo, beba tonta O cara que tem moral, tem carrão, tem carrão, tem carrão, é estourado Quem sou eu? Quem sou eu? O empresário! Administra a empresa e paga os funcionários Quem sou eu? O empresário! O cara que tem moral, tem carrão, é estourado Quem sou eu? O estourado! Administra a empresa e paga os funcionários Quem sou eu? O empresário! E quando eu chego na festa, já começa os comentários Cantor manda alô, chegou o empresário Eu, mas com presença, só é elite do meu lado De cordão de ouro e de carro importado Sou patrocinador, sou eu quem paga a conta Mulher que anda comigo, fica logo, beba tonta Sou patrocinador, sou eu quem paga a conta Mulher que anda comigo, fica logo, beba tonta O show! O cara que tem moral, tem carrão, é estourado Quem sou eu? O empresário! Administra a empresa e paga os funcionários Quem sou eu? O empresário! O cara que tem moral, tem carrão, é estourado Quem sou eu? O empresário! Administra a empresa e paga os funcionários Quem sou eu? O empresário! É cabelo, tem palpito, só na pisadinha Ui, vai, vai, show! Quem sabe dança, quem sabe balança E tem doido que duvida Pensa em si Virou, olhou, entrou, na minha dobrou Carro na balada, olha o carro do amor Virou, entrou, na minha dobrou Carro na balada, olha o carro do amor Não fica aí pensando que é carro de família Na minha dobrou Que eu boto a sete mina, é tão confortável Banco reclinado Melhor que a Fiorino Melhor que o Camaro Coloquei jogo de luz Galei, eu vivo ao bar O sol bater no certo Suspensão a ar Dentro da minha dobrou Você se sente no céu Aí não passa vento e é melhor do que você Virou, olhou, entrou, na minha dobrou Carro na balada, olha o carro do amor Virou, entrou, na minha dobrou Carro na balada, olha o carro do amor E que no banco vai fazer de pedir Sua fantasia mais secreta realize Realize, realize Não fica aí pensando que é carro de família Na minha dobrou Que eu boto a sete mina, é tão confortável Banco reclinado Melhor que a Fiorino Melhor que o Camaro Coloquei jogo de luz Galei, eu vivo ao bar O sol bater no certo Suspensão a ar Dentro da minha dobrou Você se sente no céu Aqui não passa vento e é melhor do que motel Show! Virou, olhou, entrou, na minha dobrou Carro na balada, olha o carro do amor Olhou, é, na minha dobrou Vai! E é o carro do amor E que no banco vai fazer de pedir Tua fantasia mais secreta realize Realize, realize Virou, olhou, entrou Na minha dobrou Carro na balada, olha o carro do amor Virou, entrou Na minha dobrou Olha o carro na balada, olha o carro do amor Virou, olhou É, meu, é Carro na balada, alô, Paulo e o Jardim carro É, show! Cabendo que o pau virou Vai! E é o carro do amor Cabelo preto ao vivo Pensa e nunca a pouco forzei É, ritmo de pisadinha Show! Se você tá de depressa Sentindo mal amada Comigo é assim Alô, moderado Pegador já chegou O pão, 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 pão da balada Só quer te dar Só tenho cara de santo Mas de povo não tenho nada Aonde eu chego Eu sou o rei da balada Alô, moderado Alô, moderado Pegador já chegou O pão, pão, pão da balada Só quer te dar Só quer te dar O pão, moderado Aonde eu chego Eu sou o rei da balada Se você tá de depressa Sentindo mal amada Comigo é assim Alô, padal, 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 padal Comigo é assim Alô, moderado Pegador já chegou O pão, pão, pão da balada Só quer te dar Só tenho cara de santo Mas de povo não tenho nada Aonde eu chego Eu sou o rei da balada Alô, moderado Pegador já chegou Aonde tem mulher bonita Vai, meu rei Só tenho cara de santo Mas de povo não tenho nada Aonde eu chego Eu sou o rei da balada Se você tá de depressa Sentindo mal amada Comigo é assim Alô, moderado Você tá de depressa Se você tá de depressa Sentindo mal amada Comigo é assim Alô, moderado Se você tá de depressa B.J.H. gravando ao vivo Show Mano, me agarre aqui não Se tem gente filmando Tem gente querendo me botar no paredão Mano, me agarre aqui não Se tem gente filmando Tem gente querendo me botar no paredão A minha vida já virou um Big Brother Tem gente de olho igual na televisão Eu sou raparigueiro, mas eu vou ficar ligado Já me chamam de safado e é melhor não dar razão Falaram demais, a mulher tá desconfiada Minha sogra tá bolada e não quer acordo não Se eu marcar bobeira do jeito que ela tá Com certeza essa coroa me botar no paredão Mano, me agarre aqui não E tem gente filmando Tem gente querendo me botar no paredão A minha vida já virou um Big Brother Tem gente de olho igual na televisão Eu sou raparigueiro, mas eu vou ficar ligado Já me chamam de safado e é melhor não dar razão Falaram demais, a mulher tá desconfiada Minha sogra tá bolada e não quer acordo não Se eu marcar bobeira do jeito que ela tá Com certeza essa coroa me botar no paredão Mano, me agarre aqui não E tem gente filmando Tem gente querendo me botar no paredão Mano, me agarre aqui não Tem gente filmando Tem gente querendo me botar no paredão Aqui tem lego que gosta de fofoca E só quer um pezinho pra poder falar Vamos disfarçar e deixar de agarra a garra Aqui tem dedo duro querendo me entregar Mano, me agarre aqui não Que tem gente filmando, tem gente querendo me botar no paredão, mas não me agarre aqui não Ô furosso, cabelo preto ao vivo Viseiro, sobe lá, viseiro Cabelo mesmo ao vivo, penso no caboclozinho, que tem doido que duvida, e eu tô rico, meu velho Show! BJK Produções, já vamo ao vivo, valeu! Viseiro, meu cabelo Show! Doce das abumas, vou puxado desse pole Quem sabe dança, quem não sabe, só balança No toque das abumas, não puxado desse pole Quem sabe dança, quem não sabe, só balança No toque das abumas, não puxado desse pole Quem sabe dança, quem não sabe, só balança No toque das abumas, não puxado desse pole Quem sabe dança, quem não sabe, só balança No toque das abumas, não puxado desse pole Quem sabe dança, quem não sabe, só balança No toque das abumbas, no puxado desse fone Quem sabe dança, quem não sabe, só balança No toque das abumbas, no puxado desse fone Quem sabe dança, quem não sabe, só balança No toque das abumbas, no puxado desse fone Quem sabe dança, quem não sabe, só balança Olha no toque das abumbas, no puxado desse fone Quem sabe dança, quem não sabe, só balança Na noite inteira desse rela-rela Eu junto com ela, dançando sem parar E lá no canto do povo que não dança Mesmo assim balança até o dia clara E aí, aí, aí Na noite inteira desse rela-rela Eu junto com ela, dançando sem parar E lá no canto o povo que não dança, mesmo assim balança Até hoje eu clarei a rola no toque das abumas, não pisei Quem sabe dança, quem não sabe, só balança No toque das abumas, no puxado desse fone Quem sabe dança, quem não sabe, só balança No toque das abumas, no puxado desse fone Quem sabe dança, quem não sabe, só balança No toque das abumas, no puxado desse fone Quem sabe dança, quem não sabe, só balança Galera, hoje é lá em casa Festa na piscina Pode chamar as primas que hoje tem Guti, guti, só gelada Guti, guti, cai na aba Guti, guti, com as mina Guti, guti, na beira da piscina Guti, guti, só gelada Guti, guti, cai na aba Guti, guti, com as mina Guti, guti, na beira da piscina Olê, lê, olê, lê, lê Olá, lá, olá, lá, lá Olê, lê, olê, lê, lê Olá, lá, olá, lá, lá As meninas vão trazer Vodka e cerveja Os meninos vão tomar Black, levo ou de bar Vou chaguar lá Vou chaguar lá Com o de gelo pra bebida Misturar Vou chaguar lá Vou chaguar lá Vou chaguar lá Vou chaguar lá Com o de gelo pra bebida Misturar Galera, hoje é lá em casa Festa na piscina Pode chamar revealed Só gelada Glute, guti, sol, gelada Glute, guti, cai na aba Glute, guti, com as mina Glute, guti, na beira da piscina Glute, guti, sol, gelada Glute, guti, cai na água Glute, guti, com as mina Glute, guti, na beira da piscina Olê-lê, olê-lê-lê, olá-lá, olá-lá-lá Olê-lê, olê-lê-lê, olá-lá, olá-lá-lá As meninas vão trazer vodka e cerveja Os menino vão tomar black leigo ou de bar Vou chaguar lá, vou chaguar lá, vou chaguar lá Com um de gelo pra bebida misturar Vou chaguar lá, vou chaguar lá, vou chaguar lá Com um de gelo pra bebida misturar Vou chaguar lá, vou chaguar lá, vou chaguar lá Com um de gelo pra bebida misturar Vou chaguar lá, vou chaguar lá Olhe o piseiro do cabelo pra bebida misturar Vou chaguar lá, é, não, é Deixa eu tacar ao vivo Vou chaguar lá, é cabelo preto ao vivo E rico de pisadinha Vou chaguar lá, que todo mundo é garradinho Show, show, vai menino Chacoalá, chacoalá Ô puto, uns tá acontecendo E pra bebida me jurar Vou chacoalá, vou chacoalá Vou chacoalá Olha o piseiro, olha o swing E pra bebida me jurar É ao vivo Cabelo mesmo ao vivo Só não rir de pisadinho Audeando o meu amor Me diga por favor O que está fazendo agora? Será que nunca, meu amor Também se entregou Tá sozinha e agora chora A saudade, a solidão Aperta o coração As horas quase não passam Tô vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor Vem, completa a nossa cama Volta, meu amor Meu amor Meu coração vou te chamar Pode beber Volta, meu amor Vem me adorçar com seus beijos Volta, meu amor Meu amor Se também for seu desejo A saudade, a solidão Aperta o coração As horas quase não passam As horas quase não passam Tô vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor Volta, meu amor Vem, completa a nossa cama Volta, meu amor Volta, meu amor Meu coração vou te chamar Volta, meu amor Volta, meu amor Vem me adorçar com seus beijos Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Se também for seu desejo Show Cabelo preto alquimão Vá Pega, menino Louca, louquinha Tá empinadinha Tá agachadinha Você tá toda soltinha Soltinha Louca Louquinha Tá empinadinha Tá agachadinha Você tá toda soltinha Mais uma pra tocar no paredão Que o cabelo preto traz Pra você, meninas assanhadas Tá querendo me amar Tá louquinha Vai se arrozindo devagar Ai, que barriguinha E pina vai se movimenta E pina vai se movimenta Pra baixo, pra cima Quero ver se tu aguenta E pina vai se movimenta E pina vai se movimenta Pra baixo, pra cima Chega junto e arrebenta E pina vai se movimenta E pina vai se movimenta Pra baixo, pra cima Quero ver se tu aguenta E pina vai se movimenta E pina vai se movimenta Pra baixo, pra cima Chega junto e arrebenta Pra tocar no paredão que o cabelo preso traz Pra você meninas assanhadas Tá querendo me amar e tá louquinha Vai ser dozinho devagar Ai que barriguinha Empinar, vai se movimenta Empinar, vai se movimenta Pra baixo, pra cima Quero ver se tu aguenta Empinar, vai se movimenta Empinar, vai se movimenta Pra baixo, pra cima Chega junto e arrebenta Empinar, vai se movimenta Empinar, vai se movimenta Pra baixo, pra cima Quero ver se tu aguenta Empinar, vai se movimenta Empinar, vai se movimenta Pra baixo, pra cima Chega junto Louquinha Tá empinadinha Tá agachadinha Você tá toda soltinha, soltinha Louquinha Tá empinadinha, tá agachadinha, você tá toda soltinha, soltinha, louquinha Tá empinadinha, tá agachadinha, você tá toda soltinha, soltinha, louquinha Tá empinadinha, vai, vai, tá toda soltinha, soltinha Cabelo crespo ao vivo Vê se nunca vou fazer BJK Produções Gravando ao vivo Cabelo crespo só na pisadinha Empurra o burro menino Show Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Cabelo crespo ao vivo BJK Produções Gravando ao vivo Vê se nunca vou fazer E tem doido que duvida Eu tô rico, rico demais Estou bem, meu amor voltou Doce a paz que eu tanto quis Toda solidão passou Hoje eu me sinto feliz Só Deus sabe o que passei O pranto que chorei O que que é tristeza e dor Quem me morou Onde havia só saudade Hoje há felicidade Tudo se modificou Com meu amor Com meu amor Eu sofri apaixonado Meu amor voltou 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 Só da pisadinha Só da pisadinha Meu amor voltou 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 Vou me ver sofrer, mas pode, mas vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio, do que te fazer sofrer, do que te ver chorar, pagar, comer esse engano Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo Se é pra se machucar, pedindo pra juntar esse amor em pedaços, se deu não escreveu assim Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas, com final feliz que você tanto imaginou Se é certo ou errado, paga as consequências, posso ser julgado Por um pecado de amor, e pode beber Mas pode, mas vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio, do que te fazer sofrer, do que te ver chorar, pagar, comer esse engano Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo Se é pra se machucar, pedindo pra juntar esse amor em pedaços, se deu não escreveu assim Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas, com final feliz que você tanto imaginou Se é certo ou errado, paga as consequências, posso ser julgado Por um pecado de amor, e pode beber Não vou brincar de amor, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo Se é pra se machucar, pedindo pra juntar esse amor em pedaços, se deu não escreveu assim Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas, com final feliz que você tanto imaginou Se é certo ou errado, paga as consequências, posso ser julgado Por um pecado de amor, e paixão, cabelo preto ao vivo Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Ligo, não me atende mais Chama é só caixa, posta Diz pra mim qual a razão, porque não quer me atender Se fez o meu coração, se apaixona por você Não é justo nunca mais, quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais, se disser que não pense em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer Alô, alô, fiz um mal o coração Diz pra mim qual a razão, porque não quer me atender Se fez o meu coração, se fez o meu coração Se fez o meu coração, se apaixona por você Não é justo nunca mais, quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Juro que eu não ligo mais, se disser que não pense em nós Alô, 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 fala comigo Alô, 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 te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer Alô, alô, diz um mal o coração Alô, 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 diz um mal o coração Cabelo branco ao vivo E pode alô, 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 alô Olha o balanço, cabelo preto ao vivo, vai E tome amor, cada vez que a gente se encontra E tome amor, o nosso amor é nova, a gente é pronto E tome amor, a galera comenta aí A gente nem aí, com quem diz e por aí Um beijo inocente na porta da escola entre você e eu Dois adolescentes descobrindo amor e olha no que deu Já faz dezoito anos, somos de maior E tome amor, cada vez que a gente se encontra E tome amor, o nosso amor é nova, a gente é pronto E tome amor, a galera comenta aí A gente nem aí, com quem diz e por aí E tome amor, cada vez que a gente se encontra E tome amor, o nosso amor é nova, a gente é pronto E tome amor, a galera comenta aí A gente nem aí, com quem diz e por aí Um beijo inocente na porta das torres entre você e eu Dois adolescentes descobri o amor e olha no que dê Já faz dezoito anos, somos de maior Juntos fizemos planos, pra não ficar só Tome amor, cada vez que a gente se encontra e tome amor O nosso amor é nova, a gente aplonde e tome amor A galera comenta aí, a gente tem aí, com quem diz e por aí Tome amor, cada vez que a gente se encontra e tome amor O nosso amor é nova, a gente aplonde e tome amor A galera comenta aí, a gente tem aí, com quem diz e por aí Cabelo preto, avigo BJK, gravando avigo Oh, você de luz Só na pisadinha Show Vamos lá Escuta só, o que eu vou te falar Preste atenção, pra não esquecer Você é linda, você é chique, você é gostosa e sensual Você é tudo de bom pra mim, a medida certa que só dá no meu chassi Beijinho na boca, com gosto de vinho Mordida de amor, abraça e gemidinho Beijinho na boca, com gosto de vinho Mordida de amor, abraça e gemidinho E tome, e tome, e tome amor Te amo, te amo, que é matidor E tome, e tome, e tome amor Te amo, te amo, que é matidor Escuta só o que eu vou te falar Fecha atenção pra não esquecer Você é linda, você é chique Você é gostosa e sensual Você é tudo de bom pra mim A medida certa que só dá no meu chassi Beijinho na boca Com gosto de vinho Modidade amor Abraça e gemidinho Beijinho na boca Com gosto de vinho Modidade amor Abraça e gemidinho E tome, e tome, e tome amor Te amo, te amo, quer mais te dou E tome, e tome, e tome amor Te amo, te amo, quer mais te dou E tome, e tome, e tome amor Te amo, te amo, que é mais de dor E tome, e tome, e tome amor Te amo, te amo, que é mais de dor E tome, e tome, e tome amor Te amo, te amo, que é mais de dor E tome, e tome amor Te amo, que é mais de dor